Miguel Doudi, se a gente estava falando do Rio de Janeiro, eu tenho um chamado do Rio do Matheus Coelzer, muito em função da morte do Sérgio Paulo Rouanet aos 88 anos de idade. O nosso repórter Matheus Coelzer traz a repercussão entre os pensadores, filósofos e críticos literários. Personalidades lamentaram a morte de Paulo Sérgio Rouanet aos 88 anos de idade. Acadêmico e diplomata que deu nome para a Lei de Incentivo à Cultura. Ele era o ocupante da cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras há 30 anos e foi secretário de Cultura do governo Collor. O poeta Marco Luquezzi, também mortal da ABL, divulgou o comunicado em que exaltou o colega como um grande filósofo, ensaísta e escritor e descreveu a morte dele como uma tristeza. O jornalista, crítico e ensaísta Martim Vasques da Cunha destacou Rouanet como um dos poucos intelectuais brasileiros a compreender os dilemas da razão iluminista. Em nota, André Botelho, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ressaltou que o filósofo deixa um importante legado intelectual também para as ciências sociais. Miguel Daúde, bom, aproveitaram também para politizar a morte dessa personalidade. Políticos e outras personalidades usaram as redes sociais para lamentar o falecimento do Sérgio Rouanet. Eu vou trazer algumas falas aqui, como por exemplo da atriz Lucélia Santos, que mandou condolências à família e disse que a Lei Rouanet foi demonizada pela campanha bolsonarista anticultural através de fake news. Simone Tebit, pré-candidata à presidência, falou que a melhor forma para homenagear Sérgio Rouanet é recriar o Ministério da Cultura e recuperar a Ancine. Já o ex-governador de São Paulo, João Dória, disse que a cultura brasileira chora com a morte de Sérgio Rouanet e ele mandou a solidariedade à viúva do ex-ministro. Randolfe Rodrigues também usou suas redes sociais para lamentar o falecimento do diplomata e, segundo o senador, Rouanet foi e sempre será um exemplo. Juca Ferreira, ex-ministro da cultura no governo de Lula, disse que Sérgio Rouanet deixa um legado intelectual além da sua contribuição como gestor cultural. Cabe qualquer tipo de crítica no momento da perda de uma personalidade relacionada à política? William, esses comentários não são desprovidos de qualquer fundamento lógico. As pessoas estão me conhecendo, sabem que eu não sou de passar panos em cima de determinadas situações para proteger lado A ou lado B. Nós temos que falar a realidade, quando você fala a realidade, cita o fato, é mais fácil das pessoas entenderem o posicionamento neste momento da morte, dessa personalidade iluminista, já podemos linká-lo lá, Voltaire, quando saiu, a humanidade saiu da idade das trevas, que houve uma certa evolução e não tem nada a ver essa posição dessas pessoas. O governo Bolsonaro procurou dar à Lei Rouanet, socializar a Lei Rouanet de forma que atendesse os seus objetivos. Ou seja, nós temos hoje centenas e milhares de artistas, muitos deles estão nos faróis das grandes cidades, fazendo marabalismo, fazendo outras coisas, porque o espaço que eles têm é muito pequeno. Ou nós tínhamos um valor absurdo para fazer festas, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Agora, se tem alguém que queira me corrigir, eu acho que é a oportunidade para me corrigir, deixar de ser hipócrita e criticar esse posicionamento. Tem erros do governo Bolsonaro, na forma de alguns casos sobre isso, existe, mas, no geral, o presidente Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele tentou socializar a cultura e não deixar a cultura na mão de poucos. Então, a Lei Rouanet, ela tem esses interesses. Agora, vocês percebem, William, nós percebemos, William, que eles criticam, mas não dizem qual é a questão que leva a essa crítica. Se você critica alguém, você tem que dizer, olha, o rapaz não fez isso por isso ou por aquilo. Você não pode dizer, olha, o Bolsonaro acabou com a cultura no Brasil. Não é o Bolsonaro que acabou. O Brasil enfrenta momentos difíceis, o governo Bolsonaro teve uma dificuldade muito grande com a pandemia, com essa guerra, enfrenta, pela sua característica, Bolsonaro, o esgarçamento com o poder judiciário. Isso também é ruim, mas não é culpa da política do governo Bolsonaro. São as condições que nós vivemos. Se nós pegamos os governos passados, o mundo vivia um processo diferente. Então, tem outras questões que também o Brasil tem dificuldades. Então, essas pessoas deveriam deixar a hipocrisia de lado e focar no momento. Nesse momento, eu acho que a morte desta personalidade, da cultura brasileira, que traz lá da Idade Média uma filosofia, uma colocação, para que as pessoas possam entender, coisa que eles provavelmente não entendam, não criticar o governo em função da lei Rouanet. William, eu fico muito bravo com isso, porque eu não aceito injustiça. Eu acho que tem muita coisa que você pode criticar, mas essa forma, neste momento, não tem nenhum fundamento.